Olá pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal favorito de tecnologia e claro, o seu canal de ganhar uma renda extra pelo seu celular. Bom pessoal, como vocês estão vendo, eu estou todo agasalhado com touca, duas blusas de frio, uma coberta aqui atrás, porque o negócio aqui está muito, mas está muito frio. Agora é nesse exato momento, está batendo 7 graus, então o negócio está bastante frio e quando eu tento gravar um vídeo para vocês aqui, cansa muito mais a voz e por isso que eu tenho que estar com todo esse kit aqui de roupas, tá pessoal? Mas não liguei não, porque hoje um aplicativo que eu achei sinceramente que você vai gostar bastante e você vai conseguir ganhar um bom dinheiro diretamente na sua conta do Paypal. É muito, mas muito rápido e eu tenho certeza que vocês vão conseguir um bom dinheiro com ele, tá pessoal? Porque é um aplicativo que você vai jogar e você consequentemente vai ganhar dinheiro por isso. Eu estou mostrando aqui ele na tela agora, nesse exato momento e simplesmente, pessoal, ele é bem top e ele é bem fácil de você conquistar aí bastante pontos para depois você trocar por dinheiro de verdade, tá? Vou até te mostrar aqui, ó, cadê? Eu acho que é aqui em Looter. É, Start aqui na... Não, não é nessa opção. Como o aplicativo tem várias opções, pessoal, eu vou mostrar cada uma delas para vocês, tá? Para vocês aí conseguirem bastante, mas bastante pontos, para vocês estarem conseguindo ganhar bastante dinheiro, beleza? A opção de vocês ganharem dinheiro é aqui, pessoal, achei. Agora sim, então é aqui. O aplicativo ele paga em dólar, que é muito top. A cada pontos que você fizer aqui, você pode ganhar 10 dólares, 20 dólares, 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares aqui embaixo. E tudo isso, pessoal, diretamente na sua conta do PayPal. Como vocês podem estar notando aqui, ó, estou mostrando ao vivo para vocês, tá? Então não tem nenhum segredo. O aplicativo é um aplicativo que ele paga tanto no dólar, tanto aí no real brasileiro, tá? Ele paga 30 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais, ó, de uma vez só. Então, simplesmente é muito top, tá? É um aplicativo incrível. Bom, então vamos lá. Vou te dizer como que faz para você baixar, como que faz para você se cadastrar e como faz para você estar ganhando, beleza? Então, primeira coisa, pessoal, se fazer é você baixar ele em nossa descrição do vídeo. É esse daqui, ó, como eu estou mostrando agora, tá? Você baixa ele, instala ele diretamente no seu celular. Ele não tem nenhum segredo, ele é compatível com todos os sistemas operacionais em Android. Então, não tem desculpa de você não instalar ele no seu aparelho, beleza? E também, ele aí, quando você instalar, pessoal, é necessário criar um cadastro, tá? Então, basicamente, você entra com sua conta do Facebook ou com sua conta do Google. Você tem essas duas possibilidades de você estar ganhando dinheiro com ele, beleza? E um recadinho que eu tenho que passar para vocês aqui, inscritos do canal. A partir agora do dia 1º de agosto, está bem perto mesmo, vamos estar lançando 3 vídeos para vocês todos os dias. 3 vídeoszão, tá, pessoal? Então, vai ser vídeo que não acaba mais, vai ser vídeo 11 horas da manhã, outro no período da janta, que é 6 horas da tarde, e outro 9 horas da noite, beleza? Vai ser 3 vídeos todos os dias aí para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. Já estamos em um novo cenário de vídeo aqui para vocês, mostrando o nosso rosto, coisa que eu não apareci aqui no canal. Tem 7 anos de trajetória nesse canal, nunca apareci mostrando o rosto nesse canal. Aparecer de vez em quando. Quando eu digo nunca, não é tipo seguido aparecer toda hora, assim, aparecendo. Agora vai ser todo vídeo eu aparecendo, mostrando aqui os melhores aplicativos para você ganhar uma renda, tá? Então, vamos lá. Continuando, pessoal, você vai se cadastrar, tudo mais. Vai te pedir um código de verificação. Muito importante isso. Eu vou estar disponibilizando o nosso código de verificação, que é esse daqui, ó. Tire um print ou anotem aí, para vocês não perderem. Que é o 719541. Com essa opção, você vai ter muito mais possibilidades de você estar conseguindo ganhar muito mais dinheiro com essa plataforma, beleza? Vou repetir novamente. 719541. Com esse código, você desbloqueia essa opção e você consegue muito mais benefícios com esse aplicativo, beleza? Então, recomendo muito, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos parar de baboseira e vamos mostrar o aplicativo na prática, como que funciona. Então, é... E vale destacar uma coisa, que você, quando você coloca o nosso código, você entra ganhando, tá? Você entra com sua pontuação aqui ganhando. Então, vale destacar isso aí. Vamos clicar no Play. E assim, pessoal, é um aplicativo bem top, onde que simplesmente, olha só que top. Você atira as facas, atirando as facas, o objetivo é não pegar aí nas facas que já estão atiradas, tá? E possivelmente, você passa aí de nível, tá? É bem simples e fácil, ó. Três facas, você consegue passar de nível, ó. Pronto. Essa aqui foi quatro agora. Ó, vai passando de nível. É muito gostoso jogar nesse joguinho, ó. Perdi, então, ganhei apenas 15 moedas, no caso. E, basicamente, aparece um anúncio. Quando aparece anúncio, pessoal, é porque o aplicativo tá monetizado. É um aplicativo que tá pagando. É um aplicativo que realmente vai pagar você, tá? Então, se aparecer essas propagandas aqui, ó, como eu tô mostrando pra vocês, não fiquem bravos, não fiquem frustrados. Porque, realmente, o aplicativo tem que sobreviver com essas propagandas, tá? Então, é assim que o aplicativo vai pagar todos nós. Tá finalizando aqui, tá? Finalizando. Vamos lá. Vai aparecer o xizinho aqui. Pronto. Vai aparecer o xizinho novamente. Apareceu aqui. Ah, agora sim. Vamos lá. Continuando. Ah, passei para o nível 5. Agora, acho que vai ficar mais difícil. É, agora ficou bem mais difícil agora. Como vocês podem estar notando, ó. Olha como que tá. Muito, mas tá muito difícil agora, ó. Continue. Assista a propaganda. Claro, tem que assistir. Pra você continuar jogando. Caso você não queira assistir a propaganda, você vai voltar tudo do zero novamente. E isso eu acho que não recomendo muito não. Porque você vai perder sua pontuação que você está fazendo no jogo, tá? Então, é desse jeito que o aplicativo funciona. Tá finalizando aqui. Deixa eu esperar finalizar. Só pra mostrar outras opções bem tops do aplicativo, tá, pessoal? Lembrando, tem a opção de você convidar amigos também. Além de você jogar aqui com o aplicativo, você consegue estar alocando ou lidando seus amigos, beleza? Bom, as propagandas são bem parecidas. É, e simplesmente assim que funciona. Deixa eu até sair daqui. Isso aí. Essa opção aqui, pessoal, é pra você ganhar mais pontuação, tá? Essa opção. A terceira opção aqui, eu acredito que é números da sorte. Você escolhe um número da sorte aí. Escolhendo o número da sorte, se você acertar, claro, você ganha uma pontuação em cima disso, tá? Então, você escolhe aí os números que você quer que seja sorteado, no caso. E é isso, pessoal. Olha que dope. Eu vou escolher todos os números que eu quero aqui, tá? Tô escolhendo. Tô marcando tudo. Será que vai? É, eu acho que tem que ter uma pontuação aqui. E é isso. Eu acho que... Ok? É. Acho que foi. Então, é desse jeito que funciona mesmo, tá? Então, é como se fosse o número da sorte. Aí vai sair o resultado depois, tá? Descontou um pouquinho aqui da minha pontuação, porque desconta mesmo, tá? Então, não tem problema nisso, não. Aí, convidar amigos. Cada amigo que você convida, você ganha 1.200 pontos. Muito top, tá? Gostosinho demais. Estados Unidos. Paga nos Estados Unidos, que é o dólar. Paga no Brasil também, tá? Que eu, como eu já mostrei no começo desse vídeo. E paga nesses países aqui. É um aplicativo que é muito top. Muito fácil de você estar conseguindo uma grana extra. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa muito o seu likezão. Até a próxima. Falou. Aqui é o canal CH.